O meu nome é Noei Dimar José Moselli, sou conhecido como Ney Moselli. Nasci na ponte São João, 17 de janeiro de 1948. Atualmente estou com 73 anos. Aqui na ponte São João, a gente tinha algumas indústrias, era um bairro forte, economicamente forte. Nós tínhamos aqui, onde vai ser a nossa unidade da família, a UBS, nós tínhamos uma cerâmica, né? Cerâmica Centenário. Tínhamos também a Cerâmica Jundiaiense, tínhamos a Duratex, a Vulca Brás, o Pozani. Na minha época, a Rua Santa Maria, até as 7 horas da noite, a gente brincava na rua. Saindo na rua, né? Podia brincar com bolinha de gude, podia brincar de rodar peão, pular corda, mãe da rua, um monte de coisa que a gente fazia. Onde eu criei minha família, é onde eu me casei com minha esposa, natural de Itu, e constituí minha família. Era um dos bairros que puxavam o carro em Jundiaí, economicamente. E a gente lembra com muita saudade da igreja da Ponte São João, né? O Padre Ângelo Cremonte, aí também o Padre Mariano, a Escola das Freiras, né? As quermesses da Ponte São João, coisa linda, coisa maravilhosa que eu pude vivenciar. Eu pretendo ficar aqui, e a minha esposa também, gosta daqui. E acho que é aqui que é nós, nós vamos ficar restante da nossa vida. E a minha esposa também, nós vamos ficar restante da nossa vida. E aí E aí Obrigado.